Fred Nascimento, Violão e Guitarra, Legião Urbana, Bateria e Vocal, Marcelo Bonfá, Guitarra e Vocal, Dado Vila Lobos, Voz Renato Russo, Legião Urbana. Oi. Aqui a gente vai tocar uma música chamada Mais do Mesmo. E aí, menino branco, o que é que você faz aqui? Subindo o morro pra quem tá se divertido, mas eu disse que não tem, que você ainda quer mais, que você não me deixa em paz, que você não me deixa em paz. E esses vinte anos, viu, foi feito pra mim, e agora você quer que eu fique assim igual a você. É mesmo como vão crescer, se nada cresce por aqui, Quem vai tomar conta dos doentes? Quanto tempo assim nos adolescentes? Como é que você se sente? Como é que você se sente? O mesmo, que Deus O mesmo. O mesmo, que Deus E o mesmo E o mesmo Não era isso que você queria ouvir A pessoa tem que explicar Como é uma determinação Exatamente o que eu sou Como eu penso e como eu sou Eu realmente não sabia que eu pensava assim E agora você quer O retrato em Paris Mas queimaram o fio Queimaram o fio Quando isso na enfermaria Todos os doentes estão cantando Sexos populares Sexos populares Sexos populares Sexos populares Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter chamado a gente. A gente está chamando a gente há séculos, décadas. Aliás, deixa eu registrar uma coisa que ocorre. Nós recebemos uma média de 250 cartas por dia. E o maior número de pedidos sempre se voltou à Legião Urbana. Aqui, eu sei que essa pergunta eu acho que eu que devia responder, mas eu gostaria que você respondesse. Você atribui isso a quê? Talvez longevidade. A gente está já fazendo trabalho há 10 anos, né? Eu não sei. Eu fiquei surpreso uma vez que eu estava assistindo esse programa. Eu fiquei tão feliz porque de repente você perguntou assim. Gente, uma música que marcou. Olha, não é... Assim, eu acho que 70% das pessoas era uma música da Legião Urbana. Sabe? Teve música de outros grupos e tudo, mas era assim. Uma pessoa se lembrava de índios, outra se lembrava de soldados. E depois você perguntava, mas por que Eduardo e Mônica? Ah, porque eu estava namorando na época e tudo. E eu acho isso uma coisa legal. Tem um veterano do Legião no programa livre, né? Quantas vezes já veio aqui? É a terceira, né? É a terceira. Você sempre me cobrou, né? Pois é, hoje você está pagando. É, cadê os caras que não vêm? Vamos lá, quem tem uma pergunta a fazer aqui, garoto, falar? É, para o Renato e para o Dado. A primeira é para o Renato. Eu queria saber se ele se baseou bastante naquelas danças que ele fazia um tempo atrás, no Jim Morrison. E para o Dado, qual foi o nome da primeira banda que ele tocou? E se ele pode dar uma paleta para mim também. Olha, assim, legal se lembrar do Jim Morrison, porque de repente as pessoas, assim, a gente, como todas as bandas, eu acredito, assim, ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente sempre tenta fazer alguma coisa, por mais original que seja, nunca é tão original, né? Então, ainda mais assim, tratando de rock and roll, que é uma coisa que não nasceu aqui. E, em geral, as pessoas sempre, assim, elas falam de conjuntos dos anos 80, quer dizer, eles acham que as influências da gente, sabe, a gente já foi o Cure brasileiro, o R.E.M. brasileiro, o U2 brasileiro, não sei quem mais brasileiro, Smith brasileiro, sempre. E, de repente, as pessoas se esquecem que, de repente, eu, pelo menos, eu ouvia Beatles, ouvia essas coisas. Essa coisa do Jim Morrison é legal, assim, porque, de repente, é, mas não é uma questão de influência. É uma coisa natural. Eu sou um pouco desajeitado, assim, então eu me expresso dessa maneira na hora que eu sinto uma determinada coisa. Entende? Então, assim, é legal, a música vai tocando, vai fazendo assim. Né? E aí ficou uma marca registrada. Teve um vídeo, que foi o vídeo do Tempo Perdido, que eu fazia uma dança maluca. Aí apareceu, teve uma vez que a gente foi, onde foi? O Caetano, né? Chico e Caetano, é aquele, aquele, a série de programas que eles fizeram, que o Caetano parou e fez um comentário sobre isso também. Ih, olha aquela dança. Quero fazer assim também. E era assim, tarará. Aí pegou, fez o maior sucesso e foi. Mas, assim, Jim Morrison eu considero um, um, um roqueiro bem legal. Eu gosto muito dele. E ele canta com uma voz, sabe, people are strange. Muito bacana. Muito legal. Boa lembrança. Bom, respondendo a primeira pergunta, o nome da primeira banda era Dado e o Reino Animal. E esse nome quem deu foi o Herbert, Viana dos Paralamas. Que ele me deu uma, um strap desse aqui, tá vendo, de guitarra. Falei, tudo bem, ó, vou te dar isso aqui. Isso em Brasília há 15, 20 anos, sei lá. Não, 20 não, 15. É, ele chegou e me deu, ó, vou te dar isso aqui, mas o nome da tua banda vai ter que ser Dado e o Reino Animal. E essa banda era eu, o Bonfaz na bateria, o Dinho do Capital, que agora tem o Vértigo, que a gente vai lançar na Rocket, depois da Copa. O Louro do Capital e tinha um tecladista. Que era quem? Pedro Tom, sou um amigo. Ele virou diplomata, não sei o que ele virou. E a palheta não, né? Não, a palheta é o seguinte, parece que só tem essa aqui, então eu não sei o que vai acontecer aqui. Quando acabar a gente conversa. Vamos ouvir mais uma então? Essa música que a gente vai tocar agora é do... 65 de qual disco? Do 4 Estações? Essa é do 4 Estações. Se chama 1965 Duas Tribos. E assim, eu nunca vi ninguém falando sobre essa música, mas basicamente, a música é sobre um momento no nosso país que de repente fechou tudo. E assim, eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos eu gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Então, eu posso vir aqui cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Isso eu acho uma coisa muito, muito importante, porque a gente se esquece que até pouco tempo atrás, de repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse, seu irmão, sabe, seu namorado, ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa e você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa. E ficou por isso mesmo. E não se fala nisso. Tá uma coisa muito perigosa, eu acho, de tipo assim, não a gente era feliz naquela época, tipo assim, gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação, sabe, dizendo que o presidente é maravilhoso, quando de repente, muito tempo depois, sabe, a gente descobre que pessoas estavam sendo mortas, sabe, em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é. Então, eu acho isso muito, muito péssimo. E a música é sobre isso. A música fala especificamente de tortura e fala dessa ideia toda do Brasil ser o país do futuro. Aí a música fala de tudo isso e é sobre como que, de repente, seria legal se a gente encaminhasse o Brasil para ser um lance legal, porque chega de ser o país do futuro, né, a gente tem que ser o país do presente, eu acho. A gente tem que viver agora. Ai, eu falo pra caramba. Vamos lá, 65 das tribos. Vamos lá, 65 das tribos. Vamos lá, 65 das tribos. É impossível Oh, oh, oh Quem sentiu Se era o falso Que eu Temos paz Temos tempo Chegou a hora Que agora é aqui Voltaram meus braços Voltaram minhas mãos Voltaram minhas pernas No dia de verão No dia de verão No dia de verão Que eu ser meu pai Que eu ser meu irmão Não se esqueça Que é o sorte Que agora é aqui Quando tem Quando quer transformar De metade em doença Que quer transformar Que tem gente em traição Quando quer transformar Estupidez em recompensa Quando quer transformar Que esperança em traição É o bem É o bem Com o bem E você De meu lado Está Estou do lado Tudo bem E você De meu lado Está Estou do lado Tudo bem Com a luz Com os anjos Batalhão Com os anjos Tinha arma de verdade Tinha arma nenhuma Tinha arma de brinquedo Tinha arma de brinquedo Tinha arma de brinquedo Tinha arma de brinquedo É um país, em torno de qualquer situação Eu quero tudo pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Vai me dar um tempo, volta já Já Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? E aí, a gente segue aqui pela SBT Pra Livre Hoje com Legião Urbana E eu quero ver Podemos já ouvir mais uma? Daí a gente conversa depois Ok Então agora a gente vai Tocar uma bem antiguinha E mais conhecida assim E aí E aí Nas novelas Do Senado Sugerando a todo lado Que desde a Constituição E aí 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 Sim, vamos lá, quem perguntas tem a fazer aqui, fala garoto ali. Bom, em primeiro lugar eu queria falar que faz quatro anos que eu estou tentando, esperando por vocês, né, para assistir um show de vocês. Eu queria perguntar por que isso, por que quatro anos tem que fazer show em São Paulo e queria perguntar sobre quando é que vai sair o novo clipe do Legião, depois do Perfeição. Bom, bem, o novo clipe de repente a gente decidiu a gente mesmo fazer, então talvez seja 29. Aí tem essas coisas de música de trabalho, aí a música de trabalho talvez seja vamos fazer um filme, mas o Bonfá também está fazendo um clipe e ele de repente assim dirigindo e montando, né. Aí ele está afim de fazer talvez uma coisa mais pesada, tipo do Espírito, alguma música assim. E o fato de não tocar é porque a gente de repente, a gente começou a turnê do 5 e começamos, a gente fez o interior de São Paulo, fez assim, alguns lugares aqui por perto e depois a gente fez o Nordeste. E lá no meio do caminho a coisa se perdeu. Aí a gente falou assim, olha, é preferível não tocar do que de repente apresentar um trabalho que não é legal. E quando a gente sente que a gente não tem o que falar, a gente não faz imprensa. Quando a gente sente que a gente não tem o que dizer, a gente não lança disco. Então, e pelo trabalho que a gente tem, a gente prefere que o público tenha contato direto com o disco e com as músicas. Porque se a pessoa ouve uma canção como Perfeição, por exemplo, o Eduardo e Mônica, que é das mais antigas, vai saber do que a gente está pensando. E principalmente de uns dois anos para cá, a imprensa brasileira, principalmente assim, essa parte dos cadernos culturais e tudo, tem ficado muito perniciosa. Então, ao tal de uma coisa, eles não chegam para a gente e perguntam como é que é o trabalho. É o que a gente acha disso, o que a gente acha daquilo. Eu realmente acho que cada um tem que ter a sua própria opinião. Eu acredito que de repente, não é porque eu ou o Dado ou o Bonfau, ou alguém da banda, ache uma determinada coisa, que de repente, ah, o Dado falou que tal filme é legal, então eu vou achar que o filme é legal. Não, a pessoa tem que ir assistir o filme e decidir de cabeça própria, entendeu? E cria-se muita cobrança em cima disso. Durante muito tempo era uma coisa de, ih, profeta, messias. Esse cara quer mandar, assim, tipo assim, ele quer mandar na juventude. Entendeu? Não é nada disso, eu fico aqui, assim, contando as minhas músicas, né? Eu faço tudo na primeira pessoa e tudo. Eu não quero dizer como as pessoas devam viver ou não. Entende? Aí chega num crescendo, foi indo num crescendo, uma coisa tal. E a crítica também, entrou num, mas que a geração dos anos 30, sabe? Não funciona, que estava tudo velho e tudo. Ainda bem que agora apareceu uma opção de bandas novas legais. Então, de repente, eles pararam de encher o saco da gente. Então, sabe, eles estão falando super bem das bandas novas, Patufu, Raimundos, Racionais, que eu acho o maior barato. Então, deixa a gente, deixa a legião urbana, sabe? Deixa a gente quietinho. Aí quando a gente for fazer show, a gente pretende fazer uma coisa super legal aqui em São Paulo. Vai ser dia 4, dia 5 de junho. Ainda não sei aonde. Bem, vamos tocar mais uma? Por favor. É uma música que, assim, que foi feita pra diversas pessoas. E quando o Kurt Cobain morreu, a gente pensou assim, Poxa, nossa, se encaixa direitinho. Na verdade, essa música foi feita pra todas as pessoas que vão embora cedo demais. Nós vamos, nesse momento, tipo, dar um toque especial de como a gente achava... Acha. Porque não é porque a pessoa morreu que, de repente, acabou, né? Mas como a gente acha o Ayrton Senna um cara super legal. E todas as coisas da vida e tudo. E essa se chama Love in the Afternoon e é do novo disco. É tão estranho Os bons morrem jovens Assim parece ser Quando me lembro de você Que acabou indo embora Cedo demais Quando eu lhe dizia Me apaixono todo dia É sempre a pessoa errada Você sorriu e disse Eu gosto de você também Só que você foi embora Eu continuo aqui O meu trabalho e meus amigos E me lembro de você Dias assim Um dia de chuva Um dia de sol E o que sinto Não sei dizer Vai com os anjos Vai em paz Era assim Todo dia de tarde A descoberta Da amizade Até a próxima vez É tão estranho Os bons morrem jovens Me lembro de você E de tanta gente Que se foi Cedo demais E cedo demais E cedo demais Eu aprendi a ter Tudo que sempre quis Só não aprendi Só não aprendi a perder E eu que tive um começo feliz O resto não sei dizer Lembro das tardes que passamos juntos Não é sempre Mas eu sei E você está bem agora É só que este ano O verão acabou Cedo demais Cedo demais Cedo demais Seja urbana Programa livre Dá um tempo Volta já E aí A gente continua Pelas Pentecrona livre Com o Legião Então vamos ouvir mais uma Ai gente A gente não ensaiou Será A gente sabe tocar Será Sabe tocar será Então vai Tire suas mãos De mim Vamos Não mas é legal Poxa É a única música Assim que realmente Outros artistas gravaram Foi o maior sucesso Sabe E a gente sempre falou assim Quer dizer Teve outras né Mas assim A gente sempre falou assim Que as músicas A gente por ser cantadas Em português Elas tem uma levada Que é uma levada brasileira E ninguém nunca tinha percebido E de repente Tipo assim Foi super legal Assim o Raça Negra Ter gravado e tudo Porque de repente As músicas são Assim tipo Daniel na Copa dos Milões É Aquele gosto amargo Do teu corpo E tudo Sabe Só que a gente toca Rock and Roll né Então Mas vamos lá Será Vamos lá Vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mas isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Que vamos conseguir vencer O que é tudo isso em vão O que é tudo isso em vão Eu e você Bom, vamos lá Quem tá aí Pro Renato Qual a música que fez mais sucesso Na sua opinião dos leis urbana E qual a que recebeu mais críticas Assim pela Pela imprensa Críticas negativas Isso E a que teve mais sucesso Bem As maiores críticas negativas Foram pro disco 5 Então nisso eu incluo Músicas que são As minhas músicas favoritas Que é Metal contra as nuvens Chato dos vampiros E o vento no litoral Tá Os maiores sucessos da gente Eu acho que foram Sem ordem Será Eduardo e Mônica Tempo perdido Faroeste caboclo Índios Quase sem querer É mezzo Né São muitos Mas mega 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 É pais de filhos E será Perfeição É sucesso O Marcelo Você acha que um dia A tecnologia vai fazer com que Você acha que um dia A tecnologia vai fazer com que O baterista saia aí do fundão E venha um pouquinho mais pra frente Assim Ah eu acho que não Você acha que não É a bateria É um instrumento muito barulhento Tem que ficar atrás Você já se conformou com isso É eu acho que A estrutura do palco Assim é melhor Porque Canaliza né Porque mais ou menos Você é meio um maestro Aí você tem que ficar em uma posição Que toda na frente Sei lá Dificulta Acho que não Não precisa fazer um SOS Nem precisa Tá bom Vamos lá Fala 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 Alô Renato Eu gostaria de saber o seguinte Letras de músicas Extensas E sem repetição É uma preocupação Da banda E mais uma coisa Eu gostaria de saber Se o estilo que vocês estão Trabalhando hoje Vocês consideram Que é o mesmo estilo De dez anos atrás E se não for O que mudou E por que que mudou Bem O estilo é Eu acho que A banda é a mesma E o estilo é o mesmo Mas assim Como nós mudamos como pessoas Então por exemplo assim Eu não sou mais tão agressivo Quanto antigamente Eu já descobri Que não adianta Ficar batendo com a cabeça Na parede Que não vai mudar Não vou mudar o mundo Entendeu Antigamente eu sabe Eu sinceramente acreditava Que eu ia poder mudar o mundo Sabe Eu me formei em jornalismo Sabe Eu realmente queria Fazer alguma coisa Por um determinado caminho Aí depois eu descobri Olha Por aí Não vai dar Renato É melhor você fazer Outra coisa Então hoje em dia Eu acredito mais Numa coisa de mudança interior Entendeu Então se eu já consegui Resolver Sabe Assim Os problemas que aparecem Com a minha família No dia a dia Na minha vida cotidiana Sabe As coisas que eu tenho que resolver Comigo mesmo Com meu filho Com os meus pais Com os meus amigos Se eu acordo de bom humor Se eu não passar o meu mau humor Sabe Tipo assim Toma essa batata quente Aí já chega no ônibus Já briga com o trocador Entendeu Toma Entendeu E é assim que funciona Entendeu Então eu acredito Nesse tipo de mudança Uma coisa assim A nível de pessoas De uma coisa bem pequena mesmo Nada de mudar o mundo De governo Nem nada Então isso se reflete um pouco No estilo das letras No começo era uma coisa Muito grandiosa Entendeu Agora não A gente tenta fazer uma coisa Tipo assim É Tipo assim Hoje é um dia perfeito Com as crianças Só Não tem assim E os jovens Que eu acredito também Mas de repente É aquilo Eu não posso mais falar Pelas outras pessoas Mesmo eu estando falando Eu sozinho Sabe Eu só posso falar assim Olha Hoje eu acordei bem Eu acordei mal Eu não posso assim O mundo está desse jeito Eu não sei Entendeu Eu posso achar Que o mundo está desse jeito Mas não está Eu que estou me sentindo desse jeito Aí é isso E a outra coisa Que você perguntou Das letras As letras Vêm desse jeito mesmo Sabe Não é de propósito Nem nada É Porque o Dado e o Bonfau Eles fazem as músicas Eu ajudo nas músicas também Aí depois a gente deixa A música pronta Aí eu vou Escrevendo É que eu não gosto De ficar repetindo Entendeu Algumas repetem Mas nem sempre Então sempre volta Já E vimos um mundo doente De que ano Você lembra Você recorda É 80 e... Esqueci agora Deixa eu ver pelos buraquinhos Que tem aqui Mas está conservado A visita foi eu que pintei Ah é? Você que fez? Que bacana Por isso que está tão conservado assim Então eu vou ouvir mais uma Mais uma Tá Como eu estou Atentos Vamos tocar tempo perdido Que a gente sabe A gente vai tocar uma conhecida Vocês estão pedindo sucessos A gente não ensaiou sucessos Vamos ter perdido A gente vai ter perdido A gente vai ter perdido Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Eu estou dentro do mundo Todos os dias antes de morrer Eu esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a beber Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanho Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo No escuro No escuro Mas deixe as luzes acertar Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo Nem foi tempo Perdido Somos tão jovens Ninguém 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 Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? Porque todo mundo pede música da Legião e fica um auê, entendeu? Essa música é muito, muito séria, tipo, me desgasta pra caralho quando a gente toca, entendeu? E as pessoas não percebem. É tipo assim, ela se jogou, é sobre uma menina que tem problema com os pais, ela se jogou da janela do quinto andar e não existe amanhã, sabe? E de repente, assim, eu acho bacana a gente vai tocar uma música bonita, mas existe um clima em torno de algumas músicas da gente que me assusta, porque de repente, fica assim, quer dizer, cada pessoa interpreta a sua maneira. Mas isso é uma música séria, isso é que nem índios. De repente, índios, índios, índios. E de repente, assim, eu não aguentaria ouvir duas vezes seguidas. E de repente fica uma coisa assim, eu gostaria então que vocês prestassem atenção na letra e vissem que não é uma coisa assim, talvez, sabe, é uma coisa forte, tá? Porque assim, eu tenho que falar uma coisa também, agora eu tô legal e tudo, mas eu tive muito mal na minha vida, eu tive muito, muito mal. Quando eu era mais jovem, eu ficava confuso, tava, sabe, perdido da cabeça mesmo. E agora eu encontrei o meu caminho, eu gostaria de ter a idade de vocês e de repente tá legal. Mas não, eu quase que joguei fora metade da minha vida com sucesso, com tudo, entendeu? Fui tudo embora, sabe? Por causa de drogas, por causa de, sabe, maus. E de repente, às vezes, assim, essas músicas refletem um momento na minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o quê, sabe? E a gente vai tocar Pais e Filhos e tudo. Mas eu gostaria, já que aqui o artista tem o espaço livre pra falar, eu gostaria de lembrar a todos vocês, sabe, que estão aqui numa boa, que de repente, sabe, é importante o público respeitar o artista também nesse sentido. Se vocês já pararam pra perceber que talvez o Kurt Cobain ou aquelas outras pessoas que foram embora cedo demais, às vezes é por causa de pressão, de ter que, sabe, de repente, suprir uma necessidade, às vezes, de repente, tipo assim, sabe, você escreveu uma super redação belíssima sobre uma coisa que realmente é uma coisa que te toca profundamente, foi uma coisa que você não quis mostrar pra ninguém, mas você leu a redação e de repente agora você virou a estrela. Todo mundo quer ler a sua redação sobre aquela coisa mais íntima e tudo. Chega um momento que você vai falar assim, não, isso aqui é meu, sabe? Gente, vamos com calma, sabe, já foi publicado no livro e tudo, mas agora vamos com calma, eu não tenho que em toda festa de aniversário, mãe, eu não vou ler a minha redação, sabe? E acontece isso, então às vezes com as músicas a gente fala isso, entende? Da gente querer falar coisas novas e ir adiante e assim, paz e filhos! Estátuas de cofres e paredes pintadas, Ninguém sabe o que aconteceu, Ela se jogou na janela do quinto andar, Nada é fácil de entender, Dorme agora, É só o vento lá fora, É só o vento lá fora, Quero com... Vir aqui com você, Estou com medo, Tive um pesadelo, Só vou voltar depois das três, Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito Por que que o céu é azul? Me explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com meu pai Eu moro com a minha mãe Porque se você falar, vai me achar Na verdade não há Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe São crianças como você O que você vai ser quando você crescer Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Eu tive vinte e vinte e nove amizades Por conta de uma pedra em minhas mãos Embriaguei morrendo vinte e nove vezes Estou aprendendo a viver sem você Já que você não me quer mais Passei vinte e nove meses no navio Vinte e nove dias na prisão E aos vinte e nove corretor de Saturno Decidi começar A viver Quando você deixou de me amar Aprendi a perdoar E a pedir perdão Vinte e nove anjos me saltaram Eu tive vinte e nove amigos outra vez Eu tive vinte e nove anjos me saltaram 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 Vinte e nove anjos me saltaram Eu vou celebrar a subidez humana A subidez de todas as nações Meu país e sua córdia assassina Nos covardes, sem camadas Vamos celebrar a subidez de todo Nossa polícia e vida em visão Vamos celebrar nosso tempo Um aviscado que não é nação Vamos celebrar a comunidade Sem escola, as crianças mortas Vamos celebrar nossa destruição Vamos celebrar Era o círculo dos peste ecoliades Vamos celebrar nossa tristeza Vamos celebrar nossa maidade Vamos celebrar a comunidade A cada pedreiro e feriado Todos nós nas escadas Os mortos, os mortos, os hospitais Vamos celebrar nossa justiça A ganancia e a difamação Vamos celebrar os preconceitos O pósforo dos analfabetos Comemorar a água podre Todos se torcem Queimadas, mentiras e sequestras Nossas castelas de cata-marcadas O trabalho escravo Nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação Todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias É a festa da vestida campeã Vamos celebrar a fome Não queira quem ouvia Não queira quem amava Vamos celebrar a maldade Vamos machucar o coração Vamos celebrar nossa bandeira Nosso passado de absurdo glorioso Tudo que há tudo e feio Tudo que é normal Vamos cantar juntos Um rio nacional A lágrima é verdadeira Vamos celebrar a nossa saudade E comemorar a nossa solidão Vamos festejar a inveja A tolerância e a incompreensão Vamos festejar a violência E esquecer a nossa gente Trabalhou nessa mesa a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a perração De toda nossa banda de bom tempo Nosso descaso por educação Vamos celebrar hoje Tudo isso confessa a melhor unicação São tudo um pouco enterrado agora Isso também Temos celebrar A estupidez de quem cantou essa canção Venha Meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade liberta Meu coração está me ver Com heißa Que vai mais Maravilha Que vai mais E aí Matanços